O menininho falando de Ana Para quem não quer cachorrinho Para quem não pode ter cachorrinho Que mora em apartamento Que tal um dinossaurinho Que da hora É muito louco, olha só Ele vai mexer com a boca Olha a cara daquele menino Olha o que Deus faz Ele vai embora Olha a perninha dele Olha aquele ali Aquele ali derou Olha esse aqui andou sozinho Aquele lá vai descer Você quer não ver o que vai acontecer Engarrafamento aí Olha o rabinho Olha que ele desce mesmo Isso aí gente E meio que vai passar